DRX DRX, a gente serve também para a identificação de estruturas cristalinas. É uma análise não destrutiva. Problemas, tamanho de partícula. O tamanho da partícula influencia no espalhamento, na espessura, na largura das bandas de difração. E orientação preferencial. Não sei se alguém aqui já trabalhou com DRX, mas você tem que ter muito cuidado quando você coloca a amostra no suporte, porque se você colocar ela no suporte e der duas batidinhas aqui, os cristais, eles se orientam e você perde a relação entre os picos de difração. E se isso acontecer, uma estrutura cristalina, que aqui pode ter quatro picos, por exemplo, se ela tiver orientação preferencial, pode sumir dois, por exemplo, ou diminuir. Então você perde também, você precisaria também de mais componentes para descrever uma mesma estrutura cristalina. Isso também daria problemas para a gente. O IR tem uma análise rápida e é não destrutivo. A gente tem uma interferência muito grande da água e também para estruturas cristalinas é um pouco, ele não é muito sensível para diferenciar estruturas cristalinas. E o Haman, ele tem uma análise rápida, não destrutiva, problemas. Fluorescência, como o professor Rony já falou, e problemas de amostragem. Por que problemas de amostragem? O Haman, ele foca o laser em um espaço muito pequeno. O nosso equipamento ali, esse espaço é cerca de 10 micrômetros, para menos. O problema é que se você pega uma amostra e você foca em 10 micrômetros daquela amostra, dificilmente aqueles 10 micrômetros vai ser representativo de toda a sua amostra. Então você tem que fazer um trabalho de varredura da sua amostra, obter um espectro médio se você quiser representatividade. Pessoal, quando eu falo para diferenciar estruturas cristalinas, isso aqui é importante, a gente está falando de substâncias idênticas. A gente está falando de, é o mesmo fármaco, como o professor falou, por exemplo, a atorvastatina. Você tem o mesmo fármaco, que ele está cristalizado de maneira diferente. Então as moléculas são exatamente a mesma. O que muda é o empacotamento. Esse empacotamento, ele reflete no espectro rama, no espectro infravermelho, no DRX, só que no infravermelho ele reflete pouco. Então o infravermelho, por exemplo, é um pouco mais difícil de você diferenciar essas cristalizações, de diferentes formas. O rama é um pouco melhor. O DRX é fantástico para isso, é a ferramenta de referência. E o DSC é um pouco problemático, já já a gente vai ver porquê. Apesar de ser usado como referência também, ele apresenta alguns problemas. Então eu vou apresentar dois casos. O primeiro é de co-cristais farmacêuticos. Então aqui, esse trabalho, uma parte dele foi publicada na Crystal Grow. É o trabalho de mestrado do Frederico. Então aqui a gente fez nicotinamida e caramazepina, e nicotinamida e ibuprofeno. O que são co-cristais? Um dos principais problemas da indústria farmacêutica é a baixa solubilidade do princípio ativo. Existem vários princípios ativos, que têm um efeito muito bom, só que quando você toma ele, você não consegue absorver. Porque ele não consegue atravessar, ele não é permeável as membranas. Então, existem vários estudos, como esse que o professor falou, para você formar micelas, para você formar pares iônicos, para tornar esse princípio ativo uma disponibilidade maior. E tem aqueles que são muito pouco solúveis. Os que são muito pouco solúveis, você pode micronizar, trabalhar ele em um tamanho de partícula bem reduzido, para aumentar bastante a área superficial, para aumentar a taxa de dissolução. Então, veja que o que a gente aumenta não é a solubilidade, é a taxa de dissolução. A solubilidade é a mesma. Pode utilizar uma estrutura polimórfica que tem uma solubilidade maior e, mais recentemente, a gente pode fazer um co-cristal. O que é um co-cristal? Ele é um cristal misto. Então, a gente pega duas substâncias, que a temperatura e as condições ambientes, elas são sólidas, e a gente mistura elas. E, quando a gente tem essas duas substâncias juntas, a forma mais estável delas é um cristal misto. Onde a gente tem, aqui tem um exemplo, quando a gente tem solvato, sais, a gente tem íons e contra-íons, e aqui, no caso, um cristal misto. Então, a gente tem um tipo de molécula, outro tipo de molécula, um tipo de molécula. Esses cristais, esses co-cristais, muitas vezes, eles são bem mais solúveis que o princípio ativo puro e, muitas vezes, mais estáveis também. A oxidação, a fotólise, a diversos meios de degradação. Então, são fármacos que estão ganhando interesse das empresas. E o nosso estudo fica em cima de co-cristal. É uma estrutura cristalina feita de dois componentes ou mais, em uma estequiometria definida. Aqui a gente exclui solvatos, hidratos, hidrocloretos, e tem algumas outras espécies que são dissolvidas aí. A gente tem dois tipos de interação entre as moléculas. Isso aqui é uma interação homocínton, que são interações supramoleculares. Por que homocínton? Tem dois grupos carboxílicos, dois grupos... Bom, aqui é no caso como se fossem dois aldeídos. Eles são iguais, então é homo. Aqui são diferentes, é hétero, sim. Então, eu falei que a nicotinamida e carbamazepina e a nicotinamida e ibuprofeno. A carbamazepina é super conhecida, tem oito formas polimórficas conhecidas, é uma droga antiepilética. Ela é um dos casos mais estudados de polimorfismo. E ela também apresenta co-cristais. O ibuprofeno, um anti-inflamatório, ele tem uma alta solubilidade, uma alta permeabilidade no corpo, só que ele tem uma baixa solubilidade. Então, qual que é o problema aqui? O que ele dissolver no seu organismo, ele vai absorver. Então, o segredo desse fármaco aqui é aumentar a solubilidade dele. A absortividade, a gente não precisa se preocupar. E a nicotinamida, que é a amida da vitamina B3. Ele é solúvel, faz parte da vitamina B, e ele é usado na produção de NADDP. Então, o primeiro co-cristal, que é a carbamazepina e nicotinamida. A gente tem interações homocíntomo aqui, que a gente tem o mesmo agrupamento da nicotinamida e da carbamazepina. O cristal CBZ-NCT, cristal misto, ele é 152 vezes mais solúvel do que a carbamazepina hidratada. A carbamazepina, ela é conhecida, aqui no Brasil já tivemos problemas com a carbamazepina, de você tomar e ela não fazer efeito. Por quê? Você toma, se a formulação não for bem preparada, eles comercializam a forma 3, você toma, ela vira o dihidrato, e depois que ela vira o dihidrato, ela não dissolve mais. Seu corpo não absorve. Então, a gente tem aqui, nesse cocristal, 152 vezes mais solúvel. Então, é um aumento absurdo. Isso aqui é muito bom para a doença farmacêutica. E o ibuproferino e a nicotinamida, eu falei para vocês que o problema do ibuproferino é a solubilidade, porque ele tem uma alta permeabilidade no organismo. Ele é 7,5 vezes mais solúvel do que o API em si. E aqui a gente tem interações heterossíntomas. A gente tem grupos diferentes. E um detalhe, também existe polimorfismo de cocristais. Mas daí é um outro problema. Aqui o experimental. A gente sintetizou os cocristais por um método padrão, que é encontrado na literatura. Caracterizamos por Raman, DSC, DRX, e infravermelho. Tem banco de dados na literatura. E a primeira coisa que a gente fez aqui foi o quê? A gente tem a carbamazepina, a nicotinamida e tem a carbamazepina e a nicotinamida. Se uma farmacêutica for sintetizar esse cocristal, ela precisa desenvolver um método que quantifique a quantidade de nicotinamida e de carbamazepina isolada, misturada com o cocristal de carbamazepina e nicotinamida. Porque você fez a reação de cristalização. Só que você não pode, pode ser que você tenha sobras de nicotinamida e carbamazepina. E como é tudo sólido, você não consegue misturar isso. Então, separar isso. Então, você tem que ter meios para poder quantificar o sólido carbamazepina, o sólido nicotinamida, em meio ao sólido carbamazepina e nicotinamida. Obviamente, os espectros vão ser muito parecidos. Porque você está quantificando uma mistura estequiométrica, um cocristal que é estequiométrico em relação a carbamazepina e nicotinamida. E o que sobrou de carbamazepina e nicotinamida também é estequiométrico. Porque a reação inicial que você adicionou era tudo estequiométrico. Então, isso é um certo desafio. A gente fez, então a gente adicionava lá 2 milimols carbamazepina e nicotinamida. Aqui é acetate de etilo para fazer o padrão. Aqui estamos a 40 graus, 30 minutos. Deixamos, evaporou na acetate de etilo em temperatura ambiente. E obtemos o cocristal. Que foi caracterizado tudo e não sobrou nada dos precursores. E o ibuprofeno e nicotinamida também. 3 milimols de ibuprofeno, nicotinamida, metanol, 10 horas em temperatura ambiente, produziu também o nosso cocristal. Caracterizamos com o DSC, infravermelho, DRX e com o RAMA 785. Para ver se a gente conseguia calibrar, ou seja, para ver se a gente conseguia diferenciar os produtos dos reagentes, que na verdade são a mesma coisa, mas o que muda é o estado cristalino. A gente fez uma curva de calibração simples aqui, com uma mistura ternária do carbamazepina, nicotinamida e do cocristal, carbamazepina e nicotinamida. A gente usou a mistura ternária porque a gente tinha aqui seis níveis de variação para cada substância e já dá para a gente fazer um screening bom se a gente consegue diferenciar isso. Usamos PLS, selecionamos alguns intervalos. Aqui é o resultado da caracterização. Aqui, carbamazepina, nicotinamida, o cocristal e o DSC da mistura 1 para 1, carbamazepina e nicotinamida. Vocês vejam que quando a gente tem a mistura 1 para 1, carbamazepina e nicotinamida, você não vê o pico da carbamazepina aqui no final. Então, aqui é carbamazepina e nicotinamida, 1 para 1. Não é o cocristal. A gente pegou os dois separados e colocou no DSC. E o pico da carbamazepina não tem aqui. Então, como que você vai quantificar usando o DSC? É bem complicado. Por que que isso ocorre? Porque a nicotinamida funde e solubiliza a carbamazepina. Aqui, ela chega a formar cocristal em situ dentro do DSC. Então, é complicado. A gente, lógico, testamos, fizemos toda essa curva de calibração para DSC, DRX, infravermelho, também. E é muito fácil provar que DSC não funciona nesse caso para a quantificação. A não ser que você tenha um conjunto de dados muito grande e nesse caso aqui utilize calibração não linear. Esse é um caso que se justifica. E aqui, o pico do cocristal. Isso daqui é uma pequena mudança de estrutura. Aqui da carbamazepina e aqui do cocristal. o infravermelho dos três também, da mistura um para um, da mistura física um para um, do cocristal, da mistura misto, nicotinamida, carbamazepina. Aqui tem algumas diferenças, mas vocês podem ver que é muito pouca a diferença do cocristal para mistura binária, um para um. E de fato, a gente vê algumas diferenças no espectro do infravermelho médio, só que são diferenças muito sutis. O que torna o infravermelho médio uma ferramenta não muito eficiente para distinguir polimorfos. Ela, você consegue fazê-lo, mas o RAM é uma ferramenta que ela consegue te dar mais informações a respeito do estado cristalino. Isso pelo que a gente tem visto nos trabalhos que a gente está fazendo. O DRX, dá para ver claramente aqui, carbamazepina, de hidratada, a nicotinamida e o cocristal ele apresenta picos diferentes dos seus precursores. Então, ele não é, é um outro cristal misto mesmo. E também é diferente da mistura física. Então, é uma outra estrutura cristalina. E aqui o RAM também. São estruturas, são diferenças sutis. Então, aqui tem um pico grande, ele tem um pequeno deslocamento. Aqui, a gente tem também esse pico aqui da nicotinamida, que ele praticamente desaparece aqui, quando a gente tem o cocristal. Veja que a mistura um para um tem um pico que já é mais intenso. o que mais é mais um pico grande, com a gente tem um pico grande,